Música Vem aí, o Festival de Cinema de Gramado. Música A edição 2020 do Festival de Cinema de Gramado também traz curtas metragens nacionais em competição pelos quiquitos e por prêmios em dinheiro. Na disputa, 14 títulos de 8 estados e o Distrito Federal. Rio de Janeiro concorre com 4 filmes, São Paulo com 3 e Alagoas, Amazonas, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Distrito Federal e o Rio Grande do Sul com um cada. A seleção das obras, entre 428 inscritas, foi composta por uma comissão formada por críticos, jornalistas, roteiristas e diretores. Os curtas vão estar na grade linear do Canal Brasil e ficarão disponíveis 24 horas por streaming. O Ed Nazaré Mas eu não consigo acreditar Música 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 Música